Conforme anunciei nesta sexta-feira, estamos divulgando, publicando o novo cronograma para o concurso da Polícia Militar. Aqui estamos determinando por este cronograma o dia 30 de janeiro de 2022 para a realização das provas escritas e, a partir daí, o cronograma em relação às outras etapas. Nós queremos aqui saudar todos que se inscreveram, desejar aí toda a bênção de Deus e que a gente tenha bons resultados. Parabéns aqui à equipe do Nucep, da UESP, que vai estar na condução destas provas, claro, acompanhada pela Secretaria de Segurança, de Administração e também da Polícia Militar e da nossa área de comunicação e a Secretaria de Governo. Obrigado, que Deus abençoe a todos.